Adeus ano velho, feliz ano novo! E ano novo com novidade, hein? É a Atievas e a dica da Gabi. Último primeiro programa do ano, tinha que ser contigo aqui, né? Lógico, com um ativo super legal que o pessoal vai gostar aí pra entrar 2019. Lançamento. Super lançamento. Chegou hoje na farmácia e eu já vim aqui correndo pra mostrar pro pessoal, Gabi. Eu gosto assim, olha. Então tá, a gente tá falando de... A gente tá falando do Fitgen. É um ativo termogênico, ele é uma combinação super tecnológica de um ácido graxo da romã, sabe? Da fruta romã, com uma alga chamada wakame. E ela é padronizada em fucaxantina, que é um ativo pra acelerar o metabolismo, né? E ele queima 400 calorias mesmo em repouso, sem atividade física. 400 calorias equivale mais ou menos uma hora de corrida, uma hora e meia de natação, tudo depende da intensidade como você vai fazer, né? Não, vai fazer as tuas contas aí. Uma hora de dança. Não é que eu tô falando que não é pra fazer exercício, gente, pelo amor de Deus. Não, eu tô falando pro pessoal fazer as contas. Coloca aí que você já fez aquela listinha de promessas, desejos e planos pra 2019. Você colocou que você vai caminhar aí pelo menos uma hora no seu dia? Então tá, você vai caminhar uma hora, mais esse ativo. Mais um ativo, então já vai queimar 800 calorias aí, né? Maravilhoso! Então, é um ativo pra acelerar essa termogênese, tá? É, então, você falou que ele é termogênico. Geralmente, quando a gente fala de ativos termogênicos, a gente fala de ativos que acabam, né, acelerando o batimento cardíaco. Dando aquela batedeira. Esse ativo não, ele atua especificamente no metabolismo de gorduras, então ele não atua em sistema nervoso central, não tem cafeína na composição, então não vai te deixar com insônia, nem irritabilidade, tá? É bem seguro de usar, não vai dar taquicardia, nada assim. Entendi, eu gosto. Porque a Gabi sempre traz as coisas pra gente quando tem bastante estudo clínico, né? Muito, gente, e assim, a gente foi buscar algo que realmente fosse bom. Tem estudos super, assim, renomados em revistas ótimas. E, além disso, Fabi, desse efeito termogênico, ele atua regulando os níveis de leptina, que é um hormônio que tá envolvido com a fome, tá? Então, ele tem essa questão da saciedade. Além de melhorar parâmetros de colesterol, então, aumentando o colesterol bom, diminuindo o colesterol ruim. Olha que maravilha! Tá, então, assim, pra saúde em geral. A dosagem indicada é de 200 a 400 miligramas, tá? Duas vezes ao dia, antes do almoço, antes do jantar. Pode ser, porque como ele atua aí te dando saciedade, o ideal é que seja tomado antes das refeições. E pelo menos duas vezes ao dia. Pelo menos duas vezes ao dia. E não tem contraindicação? Nem é uma contraindicação. Gestante, criança, né? Não, portador de doença grave, não. Mas é bom sempre consultar um profissional de saúde aí, da sua confiança, pra tá fazendo uso. Com certeza. Tá vendo, gente? Dá pra começar 2019 daquele jeito que a gente quer, né? Na nossa melhor forma, do nosso melhor jeito, né? Com arte e erva sempre dá, né? Sim, lógico. Foi pra ajudar. Adorei, Lili. Espero você ano que vem aqui, hein? Tô aqui de volta, obrigada, viu? Feliz ano novo. Obrigadão.